Oi pessoal, meu nome é Ana, fui aluna do Jus 21 na segunda fase em Direito do Trabalho com a professora Shank Bezerra. A qualidade de ensino, a qualidade pedagógica que a professora e o curso nos proporcionam supri bastante o que a gente tem que aprender em um mês e a gente lembra até hoje, depois da prova, depois da aprovação. A professora Shank é muito, muito, muito certeira nas coisas que ela fala. Ela é muito didática, ela consegue transmitir para a gente de uma forma clara e muito ampla. Então, eu só tenho que agradecer por tudo que eu vivi nesse um mês com a professora Shank. Ela é uma professora muito especial e quem tem que fazer segunda fase em Direito do Trabalho precisa fazer com a professora Shank no Jus 21, porque a Shank arrasa muito nas paradas de sucesso. Um beijo! Um beijo!